Eu recordo aqui, e ontem eu joguei uma indireta, né, e como eu não sou um cara de jogar indireta, eu sempre sou um cara de falar o que eu penso, mas eu já tinha feito isso pra pessoa da última vez, e esse cara pediu desculpa, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, sempre são muitas vezes que esse rapaz ali, que esse ítalo, fica falando mal, que esse cara fica nessa competição chata, eu sei, eu até falei pra ele, disse, olha, quando eu comecei na internet, eu deixei as pessoas me envenenarem contra alguém que era muito querido, que chegou primeiro que eu, e que isso, aquilo, outro, eu sei que isso, às vezes, mexe com a cabeça da gente, o que define, é o quanto você vai continuar nesse envenenamento dos outros, ou quando você para, vê esse conceito e tudo mais, eu apago já essas histórias só pra vocês entenderem, pra não ficar um monte de desinformações, só pra vocês entenderem o que de fato me chatou e o que me fez em falar ontem aqui, eu e a tia do Lucas, a gente tá numa relação muito boa, faz tempo, desde que a mãe do Lucas faleceu, e a gente se uniu, a gente deixou nossas diferenças do passado de lado, pra, porque o Lucas perdeu pai, mãe, avó, tudo em um ano, então a gente deixou todas nossas diferenças de lado, pra poder fazer a pessoa que a gente ama tanto, que é o Lucas, feliz, e ficar tranquilo, então nunca mais existiu desavença, nunca mais nada, e essa desavença que existia foi da época quando o Lucas não era sumido, que eles não entendiam, eu já falei pra vocês várias coisas sobre isso, e aí, teve essa coisa dele ficar dizendo lá nos histórios dele, que eu tinha copiado as coisas, as danças, a vida dele lá, e aí, na época, eu disse, não, não é assim, fala, diz coisa, já com uma preguiça gigantesca, mas como eu sabia que todo mundo, né, só uma, duas, três pessoas, e a gente mora aqui no Nordeste, né, eu morava aqui em Pentão, e trago muita gente do Recife pra cá, aí eu falei, porque eu disse, até quando isso, essa coisa doenteia desse rapaz, sobre a minha vida, vai continuar, né, porque negamundo, em duas, em três, em quatro pessoas, é que todo mundo vem dizer, rapaz, desiste, desiste aqui o outro, e eu fui lá nos histórios, né, que é a Casa da Barra, falei, que já tava demais, e são, ó, muito tempo, são anos que eu escuto coisas desse rapaz em relação à minha vida, e às vezes tem que falar, porque senão, vira uma coisa maior, e a gente não sabe da cabeça das pessoas, e o quanto elas podem ser doentes, quando elas consomem mais a sua vida do que a vida dela própria, e fica nessa competição, interminável, com quem não tá competindo com elas, e daí eu tenho todos os textos que ele mandou, os águios, pedindo desculpas, dizendo que não era assim, e pá, 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 e mandou o convite, e eu, gente, eu não, bicho, eu não guardo uma água de ninguém, na boa, guardo uma água de ninguém, conversou comigo, não sei o que, eu zero tudo, foi lá, convidou o Lucas pro casamento, com o iPhone, não sei o que, o Lucas não podia ir, pá, pá, não sei o que, fica com esse Lucas, aí o Lucas chegou pra mim e fez, ó, pra acabar de vez com isso, eu vou chamar aqui pro meu aniversário, isso aqui, o outro é daqui do Nordeste, não sei o que, eu disse, ó, meu, chame, não tem problema nenhum, eu nunca fui pra nenhum evento desse rapaz, eu nunca fui atrás dele pra nada, sabe, não me pode ir, aí que chamou, aí foi, passei, dei um oi tranquilamente, subi no palco, o que mais me irritou nisso tudo, é que a tia do Lucas me tirou do palco, me chamou do palco, eu tava lá me divertindo com meus amigos, fui lá em cima do palco, preciso que você fale com uma pessoa que eu gosto muito, sabe, essa pessoa começou comigo, preciso que você fale, pegou na minha mão, me puxou do palco, desceu, me levou, quando chegou lá, era esse rapaz, esse ítalo, aí, olhei pro olhar dele e senti, sabe que você senta assim, não, tá de boa, disse, opa, tudo bem, não sei o que, olha, tudo isso passou, divirta-se, você tem, você hoje, você tem bastante pessoas que assistem, cuidado com os seus conteúdos, você trabalha com criança, isso aqui ou outro, monta uma equipe, presta atenção, hoje você influencia um público que é muito difícil, que são adolescentes, tem que tomar cuidado com o que você posta, não sei o que, não sei o que, eu tiozão, falei isso, ele disse, tá tudo bem, já passou, divirta-se, curta-festa, ele, não, papai, não sei o que, vamos pra casa da barra, vamos fazer uma coisa na casa da barra, não sei o que, ele, tá, vamos pensar isso aqui ou outro, e a tia do Lucas lá fazendo essa intermediação, aí eu disse, pronto, aí tudo bem, zerou, falei com o rapaz, olhei no olho, tá tudo certo, chega lá, no dia seguinte, duas pessoas, que eu gosto muito, foi lá, me mandou mensagem pra mim assim, olha, Carlinhos, e eu sei que essas pessoas não iam mentir, porque ele falou exatamente o que eu conversei com ele, não, olha, Carlinhos, não fala mais com essa pessoa, não, não adianta não, essa pessoa, eu estava com ela, e realmente estava, ele estava com ela agora, e ela disse que sua tia foi se humilhar, pra você, que você se rebaixou, desceu do palco pra vir falar com ele, não sei o que, e aí, e que você, que ele tem mais engajamento que você, que você copia tudo que ele faz, e que você, não sei o que, isso, aquilo, outro, e que você se rebaixa, e que, olha o número dele, olha o meu número, e que agora ele era novidade, que ele é o maior, e que não sei o que, mas tudo isso, não foi o que me irritou não, porque, posso até 10, 20, 50 milhões de likes, amor, eu tô bem, tá tudo bem, vou deixar, ave Maria, tenha, pega suas crianças, sexualiza, faz o que você quiser, entendeu, tipo, me esquece, me erra, tenha um bilhão de likes, contanto que você seja feliz, contanto que você consiga ficar em paz, sabe, que você, ave Maria, que você seja bi, eu não sei, me esquece, me erra, para de ser falso, para com isso, ou então se você não quiser pagar, tá tudo bem, só vai pra puta que pariu, sabe, se afasta, sabe, porque eu sei que é muito infeliz quando você, quando você tem tantas coisas e você é pobre por dentro, eu sei, mas o que me irritou, foi o fato da tia do Lucas, vim tão feliz em cima do palco, ela nunca, ela nunca veio fazer isso comigo, ela nunca me apresentou a ninguém, ela nunca, pelo contrário, ela sempre teve muito respeito em relação a isso, sabe, e eu senti que ela queria fazer uma coisa boa, uma senhora, pô, uma senhora, falando, eu gosto tanto desse menino, ele faz coisas boas para uma pessoa também, Carlinhos, não sei o que, faz coisas boas para uma pessoa, não sei o que, porra, e aí você fala mal de uma senhora, sabe, aí ela se rebaixou, é que coisa de gentinha, entendeu, de, porra, você tá, minha irmã, então é isso, eu apago já esses stories, mas é só para você saber, só para ir diretamente, como eu já falei na cara dele uma vez, eu mandei sutilmente para ver se, mas não adianta não, é isso, tá, meu amor, é, tá na igreja, só vive rezando, só vive falando de Deus, aí você é só lisa criança, você fala de Deus, você é só lisa criança, você fala de Deus, então é isso, eu apago já aqui, certo, é, tá aí, meu amor, para você ainda ficar ainda mais famosa, para você ainda ficar maior, eu torço para que você seja do tamanho da Madonna, do tamanho da Beyoncé, uma mistura de Madonna com Beyoncé, Priscila Senna e Rafael Santos, que é daí do Recife, que você tenha 50 milhões de likes na sua foto, e que isso, que preenche esse vazio gigantesco que você tem no seu coração, e que você, ó, Priscila Senna e Rafael Santos